Seu papato tinha o sítio, ia ia ou, e no seu sítio tinha o cachorrinho, ia ia ou, e mão ao ao pra cá, é ao 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 pra lá, é ao 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 pra tudo lado, ia ia ou. Seu papato tinha o sítio, ia ia ou, e no seu sítio tinha uma vaquinha, ia ia ou, e no meu, pra cá, é ao 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 E é um gatinho Era miau, miau Era miau, miau, miau Era miau Pra todo lado E aí, iau Mas eu vou Má todinha um sítio E aí, iau Eu não sei se tinha um burquinho E aí, iau Era oink, oink, oink Pra cá Era oink, oink, oink Pra lá Era oink, oink, oink Pra todo lado E aí, iau Seu mato Tinha um sítio Ia, iau Ia, iau No seu sítio Tinha um carneirinho Ia, iau Ia, iau Era miau 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 Ia, iau Ia, iau Ia, iau Era miau Tudo lado Ia, iau Ia, iau Ia, iau Ia, iau Era miau Bran propia Era miau Era miau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.